Salve, salve, pessoal! Vamos lá, então, dar uma olhada no danado desse Bitcoin, hein? E esse movimentinho ontem, quem pegou, pegou de novo, cara! Aqui não, comentei pra vocês, Bitcoin perdendo os 27,800, seguimos abaixo. Agora, aqui no curto prazo, estou aí relativamente bearish com o Bitcoin, vou comentar pra vocês o porquê, zonas importantes. Estamos numa lateralização chata aqui do Bitcoin, tá, pessoal? E um outro ponto importante, vou comentar pra vocês aqui, como o Smart Money funciona, pra vocês ficarem ligados aí. Esses pontos aqui, esses pontos, digamos assim, de controle aqui do Smart Money, eu vou mostrar pra vocês por que essas regiões são importantes, tá? Vou comentar pra vocês sobre isso. Vamos passar também aqui, olhar um pouquinho hoje da liquidez também do Bitcoin e Ethereum, tá, vou passar pra vocês sobre isso. Vamos analisar o Ethereum também, pontos e regiões de suporte e resistência aqui agora também no curto prazo, beleza? E hoje teremos também, pessoal, o sorteio aí da PrimeXBT, tá bom? Então, dada a largada aí pro sorteio, digita aí, exclamação, Bitcoin, Bitcoin, pra você poder participar desse sorteio de 80 dólares em margem aí, tá, pra ganhar, pra operar na corretora PrimeXBT, tá? A PrimeXBT Futures, que você pode operar ali, exatamente se você operar das mais corretoras, tá? Então, tem Global Markets, você pode operar ali, ouro, né, SP500, tudo usando essa margem em Bitcoin, tá, ou STT, como você preferir. Isso é legal também, você poder operar outros índices, né, petróleo, etc., muita coisa legal pra você operar lá. E você pode também operar Crypto Futures, que é uma outra funcionalidade aqui da corretora PrimeXBT, como você opera, assim como você opera em demais corretoras aí, como a Binance, OKX, né, outras corretoras, você opera da mesma forma aqui na PrimeXBT, só que você não tem aqui a necessidade de fazer KYC, tá? Não tem necessidade de fazer KYC na PrimeXBT, por enquanto não, então a vantagem de você utilizar aí, além de taxas muito baratas, você ganha 7% de bônus e margem pra você operar na corretora usando o cupom ANDREAFAUT7, tá bom? Dá uma olhadinha nisso aí, então, pra você participar dessa promoção aí. Tem sorteio toda semana aí na PrimeXBT, acho que o próximo sorteio talvez seja até maior aí, tá? Vou tentar falar com eles aqui pra poder liberar uns cupons maiores aí pra comunidade aqui do YouTube. E também farei lá dentro do grupo VIP também, alguns sorteios fechados no grupo VIP pra quem tá participando, tá bom? Não deixe de participar do grupo VIP, tá? Todos os links aqui abaixo na descrição, comentário fixado, beleza? Vai aqui embaixo do vídeo também e deixa esse botãozinho, aperta esse botãozinho do like, que é bem importante mesmo, tá, pessoal? Muito importante vocês apertarem esse botãozinho aí. Então, agora sim, vamos olhar aqui o mercado rapidamente. Então, o Bitcoin pegou aqui a região dos 28.600 dólares, né? Um ponto importante que eu comentei pra vocês ontem, que ele não poderia perder a região dos 27.800, o que ele perdeu, e transformou exatamente essa região com uma resistência, tá, pessoal? Uma coisa é esse canal aqui que tá indo bem, realmente, operar a lateralização aqui, pessoal. Vocês olharem os vídeos aqui no canal, todos esses movimentos aqui, tá? Boa parte deles, tirando esse aqui, tá? Esse aqui realmente não foi muito previsto aqui, esse é muito movimento. O resto aqui praticamente, aqui eu previsse movimentos aqui com bastante precisão, e agora a região dos 27.800 formou uma zona de resistência devido às regiões do Open Interest, tá? Por enquanto, enquanto o Bitcoin não romper a região dos 27.900, eu acredito que a gente põe grande chance de voltar a testar a região dos 23.600 dólares, voltar a testar não, né? E testar a região dos 23.600 dólares. Por quê, pessoal? Como o Smart Money funciona, né? Esses pontos do gráfico aqui, ó, que a gente tem, então, por exemplo, aqui em cima, quando o Bitcoin bateu essa zona daqui, eu já sabia que acima dessa região aqui é uma zona de liquidez, tá? O Smart Money marca essas regiões do gráfico aqui, porque as pessoas, os traders, o varejo, botam sempre seus stops acima dessa região aqui. Stops, pontos de liquidação, enfim. Muitos players do mercado usam, né, a alavancagem de forma até correta, né? Até correta, alavancando o máximo possível, botando stop aqui em cima, alguns acabam deixando pontos de liquidação aqui em cima. E o Bitcoin vai exatamente lá pegar esses pontos de liquidação e stop da galera. Então, você nunca tem que deixar o seu stop aqui abaixo dessas regiões, porque você é caçado, tá? E como funciona o mercado? Você é literalmente caçado nesses stops. Agora, qual que, te pergunto, qual que é o próximo ponto que o Bitcoin pode ir buscar a liquidez? Se o Smart Money já marcou aqui em cima, né, pegou ali em cima, qual que é o próximo ponto que o Smart Money vai lá buscar essa possível, essa busca de liquidez aí, na minha opinião? É esse ponto aqui, pessoal. Esse é o ponto que o Smart Money potencialmente pode ir lá buscar essa liquidez, porque aqui muita gente vai botar os seus stops nessa região. Então, você não tem que estopar o Bitcoin aqui nessa zona aqui. Você tem que entender que nós estamos numa tendência aí de alta do Bitcoin, pegamos muita liquidez nessa queda aqui. Então, nessas zonas aqui, nós estaríamos estopando, nós estaríamos comprando o Bitcoin. Próximo aí dos 23.600, 23.800 dólares, nós estaríamos comprando o Bitcoin, tá? Apostando que a gente vai segurar nessas zonas aqui agora. Inclusive, temos liquidez para o Bitcoin nessa região dos 23.600, eu mostrei para vocês aqui nos três meses, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olha só, temos muita liquidez nessa região aqui dos 23.600 dólares. Bem possível o Bitcoin voltar aqui e caçar o stop dessa galera, talvez aqui embaixo já seja um ponto para comprar, mas aqui sim, é uma zona que tem que ficar de olho. Qualquer forma, qualquer ponto aqui abaixo dessa zona aqui dos 25.000 dólares, pode ser zona de compra, na minha opinião aqui, com o stop abaixo dos 23.000 dólares. Se o Bitcoin perdeu os 23.000 dólares, para mim sim, daí eu declaro aí que estou errado e vou stopar essa operação de compra aí, porque a gente pode ir muito mais abaixo, tá bom? E por que eu digo isso para vocês? A gente também tem, além dos pontos do Open Interest, que eu já mostrei para vocês ali nos outros dias, tá? A gente também tem o CPR mensal, vou dar uma olhadinha isso aqui, ó. O CPR mensal formou alguns pontos importantes, ó. Os pivôs centrais aqui agora, que tem que ser um suporte, tá? Não sei se vai segurar essa zona aqui dos 23.000 e 26.000, ó, 26.700 até a região dos 26.200 dólares. As pivôs centrais aqui não se segura. Temos aqui o S1 na região do 25.400 e a região do S2 aqui, que está na zona aqui, próxima dos 23.800 dólares. Raramente o Bitcoin perde no mês, raramente, pessoal, tá? Você pode olhar o gráfico do CPR mensal. Raramente o Bitcoin perde no mês as linhas aqui, os pivôs aqui do S1, S2 e S3, tá? Então, para mim aqui, essas compras do Bitcoin aqui nessas regiões, com o stop abaixo dos 22.800, na minha opinião, é uma excelente compra aí para arriscar, porque no mês de outubro eu acho que vai ser difícil o Bitcoin perder a região dos 22.800 dólares, tá bom? Então, para mim, excelente compra aqui na região dos 23.800, eu vou tentar fazer essa compra. Vou tentar fazer a compra dos 23.600, com o stop abaixo dos 22.800 dólares, porque pode ser, sim, uma excelente oportunidade. Estou de olho nisso aí, tá? Obviamente é arriscado. Se você quiser fazer uma compra mais conservadora, conforme eu já comentei para vocês sobre isso, tá? Eu estou mostrando aqui o que eu vou fazer. Você tem que ter uma estratégia para você, o que faz mais sentido. Ontem, inclusive, mostrei que tinha duas formas de fazer aquele short. E a forma arriscada. Qual que é a forma arriscada? Você shortar o Bitcoin onde ele estava, lá nos 28.600. Você poderia shortar ali e arriscar. Só que essa não é a forma conservadora de fazer um short. A forma de conservadora é o suporte sendo perdido e esse suporte se tornando uma resistência. Então, eu comentei para vocês ontem, esperem o Bitcoin perder os 27.800 dólares, formar essa região como uma resistência, como ele formou. Daí, sim, um short bem mais conservador e mais seguro para você fazer se você não quer arriscar perder dinheiro. Obviamente, os retornos serão menores, mas você vai ter uma taxa de acerto muito maior. Tudo no mercado é isso, né? Não existe ganhos altos, retornos altos com riscos pequenos, tá, pessoal? Todo risco, todo retorno alto envolve um risco grande. É assim que você tem que entender. Então, eu vou arriscar aqui, eu, André Falti, iria arriscar provavelmente essas regiões aqui abaixo dos 25 mil dólares, compras nessas regiões aqui, principalmente no spot, tá bom? Aqui, futuros, eu tenho que ver, de fato, como vai ser os indicadores aqui, né? Vai ser realmente dramático aqui se o Bitcoin pegar essa zona. Eu vou ter que esperar para ver como vai ser. Mas se você quiser fazer uma compra conservadora, qual que é a compra conservadora que você tem que fazer? Você tem que esperar o Bitcoin, pegar essa liquidez, né, e fazer um repique voltando para essa rendezinha aqui, tá? E aí você faz uma compra, potencialmente, aqui, numa retração Fibonacci, algo assim, tá? Você espera o preço voltar para o rende, pelo menos próximo, para você fazer uma compra aqui um pouco mais conservadora. Só que é o seguinte, né? Aquela coisa toda, né? De Bitcoin, rompe esse possível canal que está formando. Deixa eu apagar o CPR aqui e mostrar para vocês. Ó, rompe aqui esse canal. Ele volta aqui para testar essa região, né? Você tem que... Aqui que é a hora da verdade, né? Muita gente vai querer shortar o Bitcoin aqui, porque ele bateu na resistência do canal e vai estar interessado em shortar nessa região, né? Então, os indicadores aqui vão dizer para a gente se realmente esse rompimento é confirmado ou não. Então, eu vou avisar para vocês aqui no YouTube, tá? Se esse rompimento está confirmado ou não, se a gente vai poder realmente fazer uma compra ou vamos tentar shortar o Bitcoin, tá? Então, para isso. Mas eu estarei comprando aqui, com certeza, um spot nessa zona de liquidez, porque eu sei como o Smart Money funciona. Eu sei que a gente pegou muita liquidez nessa região, nessa queda dos 25 mil dólares. E vou estar preparado aqui para comprar, tá? É confiante que tem grandes possibilidades de Bitcoin ele não perder essa zona, a zona dos 23 mil dólares, tá bom? Então, por enquanto é isso, tá, pessoal? Vou atualizando vocês em relação a isso do Bitcoin, tá? Mas me parece que agora que o Bitcoin tem grandes chances de pegar essa liquidez abaixo dessa região, tá? Eu fiz uma mentoria com o pessoal aqui no grupo VIP, né? A mentoria com todo mundo do grupo VIP ali. Foi bem bacana. Está gravado, inclusive, para quem é membro do canal, essa mentoria está gravada. Eu comentei esses pontos aqui que o Smart Money marca no gráfico, tá? Esses pontos geram potenciais zonas de liquidez para uma Smart Money pegar. Lembrando que eu estou aqui fazendo análise para vocês, sempre pensando como o Smart Money, onde eles estão buscando. Porque todo Smart Money vai em busca da liquidez do varejo, tá? Isso tem que entender. Então, onde o varejo bota seus stops, onde o varejo está protegendo, entre aspas, a sua operação, é onde o Smart Money vai pegar essa liquidez. Então, talvez você está entendendo agora porque muitas vezes você é estopado, né? Em pontos que... Opa, fui estopado aqui. É porque, geralmente, você bota o seu stop onde não deveria colocar em pontos de liquidez, tá bom? Dito isso aqui, vamos olhar no curto prazo o Bitcoin que agora está acontecendo, né? Então, de novo, baixar o tempo gráfico aqui, vamos dar uma olhadinha nisso. O Bitcoin fez exatamente o que eu falei para vocês ontem, né? Então, essa região aqui dos 28 mil dólares, rompemos para baixo aqui. Esse aqui foi o short de Bitcoin, tá? Inclusive, eu comentei outro grupo VIP. Ontem, quando o Bitcoin perdeu isso aqui, eu falei, pode shortar o Bitcoin. Porque a gente perdeu esse suporte aqui. Essa zona aqui era o suporte. Perdemos, rompemos para baixo aqui. Opa, agora sim, short aqui. Esse foi o short de Bitcoin, tá? Esse shortzinho aqui. Essa entradinha nas zonas dos 28 mil... 27 mil 800, 27 mil 900 ali foi uma excelente entrada para o short. Que, por enquanto, aqui me parece que esse short vai se continuar, tá? E deixando o stop aqui em cima, acho que faz sentido total para o Bitcoin. Só que, muito possível o Bitcoin testar essa zona aqui ainda, dos 27 mil 900, tá? Eu acho que é bem possível ele voltar a testar essa zona aqui agora. Devido à questão de imbalance ali, né? E zonas que, potencialmente, o pessoal bota também. Inclusive, stops ali. Eu acho que o stop, se você quiser shortar o Bitcoin, tem que manter o stop aqui em cima, tá? É, porque aqui nessas zoninhas é um pouquinho arriscado. Ele pode vir aqui ainda, tentar brincar um pouquinho, estopar a galera antes de continuar esse movimento, tá bom? Então, aqui, se a gente parar para olhar a liquidez, na minha opinião, a liquidez do Bitcoin que agora, nesse momento, está aqui, potencialmente, nessa região aqui. Se você olhar o high block, né? Vou até puxar aqui 12 horas para a gente dar uma olhadinha nisso. Potencialmente, a liquidez deve estar aqui agora. Então, você tem que botar o stop acima desses pontos aqui. Vamos olhar também o Pinterest daqui a pouquinho e ver se faz sentido. Mas, ao meu ver, pessoal, grande chance do Bitcoin voltar a testar aqui essa zona dos 26, tá? Aqui essa região dos 26 mil dólares, no curto prazo, tá bom? É o que eu estou aqui agora de olho. E, potencialmente, quero manter aqui a boa parte desse short, por enquanto, a proteger, para ver se a gente pega a região lá do 24,800, 24,600, pelo menos, para tentar carregar esse short o máximo possível, tá bom? Então, vamos olhar aqui o open interest. Esse indicador aqui que é fantástico. Nessa região aqui, pessoal, comentei para vocês. Essa zona aqui tinha open interest aqui para o Bitcoin. Open interest aqui do Bitcoin. O Bitcoin transformou essa zona como resistência. Agora, aqui, potencialmente, vai testar essas regiões aqui dos 27 mil dólares até a região aqui dos 26 mil e 800. Mas eu acho que a gente tem mais suporte aqui para o Bitcoin, de fato, para ele voltar a testar essas regiões aqui dos 26 até a região dos 27 mil e 600, tá? Mas eu acho que a gente vai, sim, mais provável, tá? Na minha opinião, mais provável que a gente continue aqui essa correção, tá? Essa correção aqui para buscar essas zonas abaixo ali, próximo dos 25 mil dólares, tá bom? É o que eu estou acreditando nesse momento. Se você quiser entrar no short, lembre-se que 28 mil dólares, potencialmente, vai ser uma zona de liquidez. Não tente shortar aí agora com o stop acima dos 28 mil dólares, que você pode ser, muito provavelmente, ser estopado aí, tá bom? Vamos olhar aqui a liquidez, então, no curto prazo. Vamos olhar sete dias aqui, ó. Sete dias para o Bitcoin. A gente tem, então, basicamente liquidez aqui próximo dos 26 mil dólares, tá? Ó, 25 mil e 900. Por aqui temos liquidez nos sete dias, de acordo aqui o Highblock. Vamos olhar também o CoinGlass aqui. Lembrando que o CoinGlass é a ferramenta gratuita. Você pode olhar gratuitamente aí no site do CoinGlass, tá? Então, aqui mostra também liquidez próxima dos 26 mil dólares aqui no CoinGlass, tá? Então, bem confluente Highblock com o CoinGlass. Isso é um bom sinal quando tem mais indicadores confluentes mostrando. E também temos zonas de open interest, conforme eu sei para vocês ali, que são bem fortes nessa região. Então, potencialmente, o Bitcoin vai lá buscar essas regiões aqui. Aí, vamos ver se vai segurar. Mas eu acredito que é bem possível a gente romper aqui a região dos... Beliscar abaixo dos 25 mil dólares aqui para pegar a liquidez aqui do varejo, beleza? Vamos puxar aqui a liquidez de mais tempo maior aqui do Bitcoin. Olha só, aqui já puxei três meses, né? Já mostrei para vocês. Aqui no mês a gente pode ver liquidez forte também na região dos 25 mil e 500 dólares, tá? Então, potencialmente, o Bitcoin volta para essa zona aqui dos 25 mil e 26 mil dólares, por aqui a gente tem regiões de open interest. Então, vamos puxar 12 horas que eles têm liquidez de 28, então, só para confirmar se a nossa teoria que está... Dá um zoom aqui. Olha só, 27.700. Isso aqui, bastante liquidez também próximo dos 27.900 dólares. Temos liquidez de Bitcoin em 12 horas aqui. Isso aqui é só para poder a gente realmente avaliar nossos tops aqui, pessoal, porque é um pouco arriscado botar stop curto assim no Bitcoin, porque ele vai pegar essas zonas de liquidez antes de continuar o movimento, né? A tendência no curto prazo, tá bom? É um ponto principal. Outro ponto também aqui que eu mostro para vocês direto, que é a questão aqui do trade light, tá? Temos embalas de 4 horas exatamente a região dos 27.900 dólares. Então, aqui, se você quiser shortar o Bitcoin, pode ser uma excelente entrada próxima dos 27.900 dólares. Temos embalas aqui. E olha só a quantidade de embalas de compra abaixo aqui, pessoal, na região dos 26.600 até a região aqui dos 26.400. Temos também embalas aqui na região dos 26.100 dólares, tá? Então, potencialmente, eu acredito que o Bitcoin volta a testar essas regiões aqui embaixo, tá? Estou apostando nisso. Estou aqui agora nesse short engatando, ver se a gente consegue caminhar nessa direção, tá bom? Vamos olhar também, então, rapidamente o Ethereum. O Ethereum que foi lindo também em short. Eu também tenho vocês aqui uma boa oportunidade de short. Eu faço esse short do Ethereum ontem, tá? Não tinha nem que pensar muito, não tinha que esperar que nem o Bitcoin. O Ethereum simplesmente saiu derrapando aqui, né, pessoal? Deixou esse volume aqui muito forte em cima. Então, aqui já tínhamos o ponto para estopar nesse volume, nessa quantidade de liquidações. A gente subiu com o Pinters caindo, né? Então, realmente, um grande sinal aí de rede de venda para a gente aí no Ethereum. Estava bom para shortar ontem, tá? Vamos olhar, então, aqui para onde o Ethereum pode ir também, né? Lembrando que a dominância, tá? Antes de começar a falar sobre o Ethereum, a dominância, ela ainda está numa zona aqui importante, tá? Estou de olho aqui na dominância. Vamos olhar aqui, ó. Está rompendo. Só que estamos aqui se encaminhando para uma zona de 0.68, tá, pessoal? Estamos caminhando aqui para a próxima região de 0.68. Eu quero ver como a dominância vai se comportar. Eu estou prevendo aqui que a dominância, ela vai ter dificuldade de passar nessas zonas aqui, tá, pessoal? Acho que a dominância, ela vai dar uma derrapada aqui. A gente vai ter corrigindo aqui, devido à questão do Ethereum barra BTC, que está numa região de suporte ali. Então, tem que tomar cuidado para você não ficar muito bullish na dominância, porque a gente pode ter o Ethereum performando curto prazo melhor que o Bitcoin, junto com as altcoins também, que, aliás, várias altcoins estão performando bem, fazendo grandes pumps aí. A gente viu ontem, inclusive, em live trade sobre isso. E acho que até quarta-feira eu quero fazer uma análise geral aqui para a gente poder encontrar mais oportunidades nas altcoins. Então, região de 0.68 aqui, realmente, fiquem de olho na dominância aqui, porque a partir daqui a gente pode ter muito altcoin, junto com o Ethereum, performando no curto prazo melhor que o Bitcoin, tá? No curtíssimo prazo melhor que o Bitcoin, né? Presta atenção nisso, porque tem muita gente aí se animando com o Ethereum, acha que o Ethereum vai performar no médio prazo, tá? Pelo menos de um ano, um ano e meio aí, vai performar muito pior que o Bitcoin, tá bom? Então, para mim, pode ser... A gente pode buscar trades no Ethereum, mas não estou acumulando Ethereum, estou acumulando mais Bitcoin, tá? Do que qualquer outra coisa, tá, pessoal? Recomendo pra você ter a sua carteira, pelo menos 70%, carteira de cripto, tá? 70% ou mais de Bitcoin. Se você não seguir essa receitinha de bolo aí, provavelmente você vai performar pior, né? Nesse bear market aí. Eu acho que a gente não está... Estamos na rali de bear market, na minha opinião. Esse bear market não acabou. Tenha essa visão e saiba que se você se expor mais em Ethereum altcoins do que o Bitcoin, você vai perder em relação ao Bitcoin, tá? Não aposte contra o Bitcoin e o bear market, porque você vai se arrepender, como eu arrependi lá em 2018 também, tá? Então, vamos olhar aqui, então, o Ethereum rapidamente. Voltando aqui para o Ethereum, né? Então, potencialmente aqui fazendo também um padrãozinho com canalzinho, né? Acabei não desenhando para vocês, mas estamos fazendo potencialmente um canalzinho aqui também, tá? Bandeirinha, potencialmente uma bandeirinha de baixo aqui também, olha só. A mesma coisa para o Bitcoin, tá? Se você projetar uma bandeirinha de baixo, também fica interessante. O Ethereum e o Bitcoin estão formando isso também, mas tome cuidado aí, porque essas... Não é sempre que a gente pode, né? Inclusive não está tão bonito aqui essa bandeirinha, mas está assim, tá? Então, o Ethereum, provavelmente essas regiões aqui embaixo também tem liquidez, tá, pessoal? Essas regiões aqui embaixo, provavelmente o Ethereum vai pegar essa liquidez aqui embaixo também, tá? Próxima dos... Próxima zona aqui dos 1.500 dólares, tá? Abaixo um pouquinho dos 1.500 dólares é o que eu estou apostando que o Ethereum vai buscar. Na minha opinião, pessoal, vai ter suportes aqui nessas regiões e ele pegou próximo suporte aqui, tá? Região que ele está em 1.600, aqui por aqui. Mas eu acho que o Ethereum, eu não sei não se ele segura aqui não, tá, pessoal? Eu acho que está complicadinho um pouquinho para o Ethereum. Ele bateu próximo aqui na região de resistência do Open 3, vai depender um pouquinho da liquidez. E está feio aqui no curto prazo, olha só, o Ethereum caindo com o Open Inter subindo também, tá, pessoal? Está bem feio aqui para o Ethereum. Eu acho que o Ethereum não... Ainda mais com o Launcher Trade também subindo aqui, tá? Na minha opinião, o Ethereum está bastante bearish no curto prazo, mas lembre-se de olhar o gráfico do Ethereum barra VTC porque ele está se aproximando de uma região de suporte aí. O sentimento piorando aqui com essa queda, tá? A gente teve aqui o Open Inter subindo com o Launcher Trade subindo aqui, mas essa queda, normalmente, tivemos quedas no Open Inter aqui, né? Na quedinha tivemos, mas aqui nesse curto prazo me parece que o Ethereum vai continuar esse movimento aqui. É o que eu estou vendo aqui. A gente não teve tanta liquidação, tanta venda de mercado como tivemos aqui no compra no topo, tá? Então, para mim, o Ethereum provavelmente continua esse movimento aí. É o que eu estou analisando. Vamos ver liquidez, então, aqui do Ethereum nos 7 dias. 7 dias liquidez para o Ethereum nessa região próximos 1560. Eu acho que o Ethereum perde esse último fundo ali, belisca abaixo do último fundo. Acho bem possível disso acontecer, tá bom? Fiquem de olho aí no Ethereum. Acho que está bem feia a situação do Ethereum. Vamos olhar aqui, então, de 12 horas mas a gente achou uma oportunidade para entrar no short aqui no Ethereum. Essas zonas aqui dos 1670, 1690 pode dar oportunidade aqui também. Vamos olhar aqui também no Trading Light. É, temos embalas só lá em cima, tá, pessoal? Então está feio aqui para o Ethereum. Acho que vai ser difícil ele voltar para cá, tá? Na região dos 1670 temos uma certa região de embalas aqui de 4 horas. Então, zona de liquidez junto com embalas pode ser uma região para a gente botar uma ordemzinha de venda aí, tá? Em curto prazo. Lembrando que temos mais liquidez abaixo. Vamos olhar também, então, aqui embaixo. Pode dar oportunidade com esse lente de compra aqui nos 1476 dólares. Então, eu acho que o Ethereum vai fazer potencialmente a mesma armadilha aí, a mesma armadilha que Bitcoin vai fazer. O Ethereum vai fazer igual, tá, pessoal? Então, eu acho que vocês têm que ficar de olho nisso aqui. Então, duas formas de você fazer essa compra. Ou você compra aqui arriscando mais, né? Você pode ir lá, inclusive, o CPR do Ethereum também aqui, né? Você pode puxar os mesmos patamares aqui. Ó, para mim, o Ethereum aqui estopando abaixo da região dos 1400 aqui. Ó, 1400 já é um bom stop, tá? Então, para mim, o 1460 pode ser uma excelente compra com stop abaixo dos 1400 dólares, tá? Acho que o Ethereum não vai perder isso aqui também e seguir junto com o Bitcoin. É o que eu estou imaginando. Então, você pode ou comprar ali nos 1460 ou esperar, tá? Ou esperar, no caso, o Ethereum fazer esse repique, né? Aqui, ó. Rompeu, pegou essa liquidez aqui. Ele vai voltar aqui e testar. Provavelmente, esse canal, você pode fazer uma compra aqui. Ou você avaliar e shortar também, né? Mas se for virar uma resistência, bota um stop aqui em cima, tá? Vai depender dos indicadores, tá? Mas eu, por enquanto, estou acreditando em compra no Ethereum e Bitcoin, tá bom? Então, antes de a gente fechar essa live e já vou sortear aqui também o cupom aí da PrizeBT para quem está participando aqui da live. Vamos pegar aqui, então, o meu ganhador. 1, 2, 3 e foi! Então, temos um ganhador aí, ó. Vitor Ribeiro. Ganhou aí 80 dólares, tá? Então, vou fechando aqui por hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aqui do vídeo, não esquece de deixar aqui o likezinho para apoiar, que é muito importante mesmo para fazer cada vez mais análises aí. Compartilhe com seus amigos também. E a gente se vê, então, na próxima. Um abraço e bom início aí de terça-feira. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri